Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, demais Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, então vai Encaixa, relaxa, trava Rebole e contrai, contrai, contrai Encaixa, relaxa, trava Rebole e contrai, contrai, contrai Gostosa, porém perigosa Tem fama de deixar qualquer malandro apaixonado Manhosa, mas sabe ser fulgosa E só atiça ela quem aguenta o rebolado Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, demais Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, então vai Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, demais Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, então vai Encaixa, relaxa, trava Rebole e contrai, contrai, contrai Gostosa, porém, contrai, contrai Gostosa, porém perigosa Tem fama de deixar qualquer malandro apaixonado Manhosa, mas sabe ser fulgosa E só atiça ela quem aguenta o rebolado Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, demais Novinha, novinha, delicinha Hoje tu tá demais, demais, então vai Canal Fox, pra mim você é o mais pica danado